Eu sei que é muito difícil de compreender, mas a gente está sempre explicando Como será que uma empresa funciona? E aí eu te pergunto, o porquê que as empresas lançam novas coisas, novos produtos, novos itens E abandonam aqueles produtos que a gente tanto ama Pois bem, uma empresa funciona exatamente igual ao canal de Youtube? E no caso aqui eu já estou citando o meu canal, o canal do 1 Colecionador Pois quando você vem aqui nesse canal, você quer saber algo relacionado ao Mega Drive Porque é a minha grande paixão E tudo que está aqui atrás de mim é relacionado à história do Mega Drive Mas o Mega Drive por si só, ele já é mais do mesmo, ele já é chato Não tem mais o que falar do Mega Drive E eis que eu, colecionador, eu venho me inovar aqui e apresentar para vocês um item novo de Mega Drive E você, como internauta, pela sua vez agora, você já deixa o like E se possível já se inscreve no canal agora que isso já me ajuda demais Claro, você vai ver esse item novo e você quer saber como esse item novo se comporta perante o Mega Drive Pois o Mega Drive, você sabe que ele roda Mega Drive, você sabe que tem adaptador para rodar Master Você sabe que tem Ever Drives poderosos que simulam outros hardwares como Nintendinho, MSU, SEGA CD E aí você sabe que o Mega Drive, ele vai se comportar de determinada maneira E é essa informação que você quer saber E quando lança um item novo, você quer descobrir o que exatamente esse item novo faz Mas, assim como todos os youtubers que tem que estar todo dia se inovando, mostrando alguma coisa de diferenciado Para sobreviver no seu canal As empresas, elas também fazem isso E muitas das vezes o fã, o fã enraizado O fã, ele acaba sendo um pouco ignorante Porque ele quer que a empresa determinada que ele gosta Continue vendendo aquelas mesmas coisas até hoje Imagina se a SEGA estivesse vendendo o Mega Drive até hoje Você acha que ela estava viva? Você acha que ela teria lançado depois do Dreamcast? Ela teria embarcado no ramo de jogos? Não, ela estaria vendendo o Mega Você acha que ela ia sobreviver dessa nostalgia? Não ia, né pai? Então, eu queria falar para vocês sobre a Tectoy Por que a Tectoy não fabrica o SEGA Saturno? Não fabrica o Dreamcast novamente Que são dois consoles, um marco aqui no Brasil Teve um hype muito forte, né? Em 2017, a Tectoy, ela relançou o novo Mega Drive, né? Que teve o seu hype esperado e tudo mais Teve os seus prós, teve os seus contras Teve os seus altos, teve os seus baixos, né? Mas a galera clama por um SEGA Saturno novo A galera clama por um Dreamcast novo E aí, onde é que está esses consoles? Por que a Tectoy não produz eles novamente? Pois bem, a Tectoy, se ela for produzir isso aqui Ela tem que pagar os direitos autorais para a SEGA E outra, a SEGA vai ganhar 50% sem fazer absolutamente nada Só para deixar Ó, vai lá e autoriza o fazer Vou ficar aqui só olhando e recebendo o dinheiro na minha conta Aí não é vantagem, né pai? Porque você tem que produzir, montar, pagar imposto Você tem que manter loja física Você tem que manter site, funcionário, água, luz, internet E aí você tem que dar garantia Você tem que dar suporte técnico Você tem que fazer tudo isso para essa nostalgia Essa magia maravilhosa poder voltar às lojas E você poder comprar E o mais interessante Você que é fã vai acabar criticando e não comprando Então visando tudo isso na hora da matemática E sem falar que a SEGA vai ganhar 50% sem fazer nada Imagina, se você lançar mil reais, quinhentos reais é da SEGA Só para ela olhar ali de camarote Receba Então, muitas das vezes o próprio fã, a própria fã base Vai criticar e não vai comprar E aí a gente vem para a nossa dura realidade Que está tudo caro, dólar alto, imposto, pandemia Entre outros fatores que também dificultam a nossa vida no dia a dia Ainda mais no colecionismo, né? Então esse é um dos fatores Porque empresas como a Tectoy Elas não relançam esses grandes sucessos Que eles lançaram antigamente E aí eu pergunto para você Mas o que a Tectoy poderia lançar hoje em dia Para que você, público, comprasse novamente E é isso que eu te respondo Você, quando você era um baixinho feio Cabeçudo lá, catarreto Você jogava o Mega Drive Você jogava o Master System Você jogava o Nintendinho Você jogava o negocinho retrô Hoje em dia mudou, né pai? Hoje em dia você não é mais aquele cara que joga o Master System Que joga o Mega Você tem uma nostalgia Você é um saudosista Você gosta lá da situação Mas você ainda compraria o Master System hoje em dia? Um videogame que é um videogame de entrada Ele é bom, né? Mas para a galera média de público desse canal Aqui principalmente é de 25 a 45 anos Então tem uma galera que pegou o retrô Só que tem uma galera que está parada Está estacionada lá no retrô Tá ligado? Então a empresa, como eu disse no começo do vídeo Assim como eu Eu tenho que me inovar em trazer vídeos novos para vocês As grandes empresas, elas têm que estar trazendo Já percebeu que uma empresa lança um celular todo ano com uma melhoria? E isso se chama inovação Por quê? Porque ela faz o público migrar, né? E assim a Tectoy, ela também lançou o celular da Tectoy Que é um celular muito bom Inclusive eu parei de gravar vídeos com esse celular Porque a gente comprou uma câmera nova aqui para o canal, pai Ajuda nós aí, pai! Você é maluco! E aí, é... É mais fácil, né? Lembra do exemplo que eu dei para vocês aqui dos dois consoles? É mais fácil A Tectoy, ela vendeu um celular para sua mãe Para o seu irmão Para o seu filho Para o seu tio Para a sua tia Para a sua avó Para o seu avô Para os seus vizinhos Do que ela vendeu um Dreamcast Um Dreamcast desse aqui Um Sega Saturno desse É um público X Tipo, vai Um celular você pode vender para o Brasil inteiro Um Dreamcast Você só pode vender o quê? Para 100 mil pessoas Dessas 100 mil É... Tipo, vai 10 mil vão comprar Dessas 10 mil Será que as 10 mil vão comprar mesmo? Tipo, tá entendendo? Tipo, é uma matemática Que a gente tem que aceitar a realidade E hoje a Tectoy, ela se inova no mercado brasileiro Com a sua nova linha Eu trouxe aqui para vocês Os produtos da nova fase da Tectoy Para vocês darem uma olhada Cada item que está aqui Eu já fiz um review aqui no meu canal Inclusive esse Master System aqui Emoções fortes podemos sentir E aí, a Tectoy, ela está trazendo a nova linha Que é o Pense Bem A linha Pense Bem O Pense Bem, ele era um brinquedo dos anos 90 Onde a criança Onde você, né? Quando você era um catarrentinho Lembra que eu falei isso para você no começo do vídeo? É, pai Seu nariz escorria igual o meu E aí, quando a gente era pequenininho A gente brincava com o Pense Bem Só que aí precisou se inovar Precisou evoluir E aí eles lançaram aí uma linha Relacionada ao Pense Bem Que é o Pense Bem Tablet Tem teclado Tem régua Tem filtro de linha Inclusive, esse foi Esse é o meu primeiro item Que eu comprei aqui Que foi a tomada Pense Bem da Tectoy Emoções Fortes Podemos sentir Vai ser o primeiro review Que eu vou fazer Dessa nova linha aqui Que a Tectoy está lançando Inclusive, ainda faltam alguns índices Para mim Que é o fone de ouvido Da Tectoy Esse aí futuramente A gente vai pegar ele na missão Ajuda nós aí Tectoy Abaixa os preços E aí A Tectoy se inova no mercado Porque quem brincou Com o Pense Bem antigo Hoje pode brincar Com o Pense Bem Tablet É uma inovação Então tipo Como eu falei lá No começo do vídeo A gente Às vezes fica muito preso Ao retrô A gente fica muito preso E a gente tem que estar Sempre se inovando O youtuber que você assiste Você assiste ele todos os dias Porque ele está se inovando Ou seja Eu estou falando Do Mega Drive Mas eu tenho que mostrar Um acessório diferente Para você ver Como que o Mega Drive Se comporta E a Tectoy Ela está falando Do Pense Bem Só que aí Ela tem que mostrar Um acessório diferente Para ver como que você Se comporta E essa É chamada De a evolução O que está mudando Então a gente Tem que acompanhar Esse padrão Claro Nem tudo É agradável Aos nossos olhos Nem tudo É como a gente Deseja Tem muita coisa Que fica frustrado Porque a Tectoy Recentemente Ela anunciou O lançamento Do Legend's Core Que é um novo console E muita gente Não gostou Eu ainda vou comprar ele Vou trazer um review Aqui para o canal Só que Tem que ressaltar Que a Tectoy É a única empresa Brasileira Que está investindo Em videogames Oficialmente Aqui no Brasil Então Ajuda nós aí Tectoy A Tectoy Ela está mostrando Ela está se esforçando Claro Ela não quer combater Com os gigantes Que é o Playstation O Xbox O Switch Mas A Tectoy Ela está ali Caminhando na evolução E isso faz parte Do processo É claro Sempre Nem sempre Ela vai lançar Produtos bons Nem produtos maravilhosos Mas assim como O Mega Drive Teve muito Produto tranqueira A Tectoy também Já lançou muito Produto tranqueira A gente pode tirar Uma base disso De lá Da época Da Da antiga Tectoy Você lembra Dessa Tectoy Quando ela usava Esse logo Então Aí Era uma Tectoy De estado De nervo Onde A qualidade Dos produtos Dela Daquela época Era terrível E os preços Era na atmosfera Hoje em dia A qualidade Melhorou muito Isso eu posso Afirmar para vocês Um dos itens Que eu mais gosto Dessa coleção Minha É o Teclado E a X-Loud Que para mim São incríveis O mouse Também é muito bom Todos os outros São bons Mas é os que eu mais gosto Sim E agora eu queria saber A sua opinião E aí Você está gostando Da evolução Da Tectoy E ficou Ficou um pouco Claro Por que Ela não traz Mais videogames Retros Relacionados A SEGA Inclusive Até o senhor Valdemir Rodrigues Citou Falou Sobre Uma possível Vinda Do Mega Drive Mini Que eles estavam Conversando Com a SEGA Para trazer Oficialmente Aqui no Brasil Mas será Que isso aí Desenvolve E é claro A Tectoy Ela tem uma parceria Com a 8bit Do Que fez ali O controle M30 Que está aqui Bonitinho É uma parceria Que deu certo Mas agora Eu quero saber A sua opinião Se você é novo No canal Já se inscreve Para dar essa força Compartilha o vídeo Que você vai me ajudar Demais Tá gente Deixa o seu like Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul Alô Tectoy Para que o canal Do Colecionador Possa continuar Fazendo conteúdo De qualidade Considere se tornar Um membro Ou então Ajude agora mesmo Com o Pix O Colecionador Chave link Na descrição Veja também Os últimos vídeos Do canal Os cards Estão na tela Muito obrigado E que Deus Dê saúde A todos Tchau Tchau Tchau